O projeto de lei do Executivo que institui o Programa de Recuperação Fiscal foi aprovado na sessão ordinária deliberativa de quarta-feira pelos vereadores em última discussão e votação. A matéria propõe a renegociação de créditos tributários de pessoas físicas ou jurídicas, cujos fatos geradores têm ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2012. Participou da sessão de quarta-feira o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldair Riz, A convite do líder do governo, vereador Claudemir Zanco, Riz e apresentou a equipe, a secretaria e ainda os projetos e ações entre os projetos à Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento deve ser realizado no período de 5 a 9 de novembro de 2013. A iniciativa unifica diversas entidades e pretende mostrar a produção científica, tecnológica e as inovações geradas pelo segmento da tecnologia da informação. Vamos estabelecer uma elaboração do regulamento do parque tecnológico e das instalações físicas que compõem esse parque tecnológico que está sendo construído. Uma revisão e ampliação da incubadora tecnológica de Pato Branco, a ITEC-PB. Os prazos estão aí definidos. Também vamos buscar instituir e fazer, porque não é possível trabalhar sem ter diagnóstico. Nós precisamos ter informações, dados. Agora mesmo uma menina estava perguntando se tinha dados sobre arranjos produtivos locais. Nós não temos uma informação sistematizada. Precisamos nos organizar sobre isso. E nós vamos trabalhar muito com as universidades, porque a nossa equipe são os nossos quatro. Organizar câmaras setoriais, segmentar por diversos segmentos da indústria, do setor agropecuário, do setor de serviços, para identificar os gargalos e as possibilidades tecnológicas que nós podemos ajudar a desenvolver, integrando com as nossas universidades. Fazer uma revisão da lei que existe de fundo municipal de desenvolvimento econômico e tecnológico. Agora, com essa mudança, como que nós adaptamos, eu acho que já tinha um pedido, inclusive, do professor Laurindo, do vereador Laurindo, sobre essa questão, para a gente poder discutir posteriormente essa ideia. Concluir o parque tecnológico. O parque tecnológico, na verdade, que são as instalações físicas, ele prevê isso aí. Esse é o projeto. Hoje, nós temos isso aí. Nós temos esses dois módulos aqui, que são... Salvo para lá no outro, Marcos. Esses dois módulos aqui, são seis módulos, três de cada lado. Módulos industriais, para acomodar empresas de base tecnológica. E naquele de fundo lá, são as... É a incubadora. A incubadora é onde tem espaço para atender diversas empresas incubadas. Pode passar. E depois nós temos que fazer um projeto, evidentemente, não tem o recurso ainda financeiro, para fazer a outra parte, que está previsto, o Museu de Ciência e Tecnologia, um centro de eventos e uma parte administrativa. Concluir, então, o parque tecnológico. Criar um regimento interno do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, daquele conselho que nós estamos criando aqui. Esse próprio conselho vai criar seu regimento. Criar indicadores socioeconômicos. E buscar, nós estamos lutando permanentemente, eu acho que isso é uma luta nossa, que deve ser permanente, e isso é na busca de ampliar cursos superiores. Já fizemos várias universidades, o prefeito está empenhadíssimo nessa questão, e nós temos certeza que teremos sucesso nessas possibilidades aí, de trazer algo novo para a nossa cidade. E na área, então, do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, que corresponde a uma diretoria do GEG, é a criação e a realização da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós estamos distribuindo para vocês aí um CD, que tem essa exposição minha e nossa aqui, e mais um roteiro já do que seria esse parque, essa feira que nós vamos realizar em novembro desse ano agora. Então, já tem um roteiro aí para vocês observarem também. Esse, nós estamos aí, não é definitivo, a ideia é essa, de ter aí uma logomarca, onde a criatividade e as ideias são infinitas, e o símbolo de infinito, o Invento e a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, criação da feira, promover a capacitação de recursos humanos, nós já estamos desenvolvendo, junto com o NTI, o apoio muito efetivo da Prefeitura Municipal, na capacitação de pessoas para atender a demanda das empresas na área de informática. Não só a demanda, mas também é importante, porque nós estamos fazendo isso junto com os estudantes do ensino médio, e permitir que esse estudante possa entrar e ingressar no mercado de trabalho que tenha uma remuneração e gere um valor agregado maior para a economia de Pato Branco. A criação da realização, a revitalização do turismo tecnológico já existe, nós precisamos dar uma repensada nesse esquema. Desenvolvimento de projetos de inclusão digital, isso nós temos que captar recursos, nós vamos montar uma equipe para fazer esses projetos, e nós estamos esperando agora, vai sair um edital das fibras ópticas, e que vai permitir que a gente pense também nessa questão da cidade digital. Estamos já conversando com o Senai, com a Federação de Indústria, já recebemos inclusive a visita do presidente, do Marcos Seco, do presidente do Senai, e do presidente da FIEP, o Campagnolo, tiveram visitando as nossas instalações, ficaram muito impressionados com o nosso avanço aqui, e estamos negociando a possibilidade de termos instalados aqui laboratórios de serviços tecnológicos prestados aos diversos agentes produtivos, empresas, industriais, do setor de serviços, etc. Já tem uma discussão, que a gente possa trazer cinco laboratórios do Senai. Programa de apoio, então, ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, mais, pode, dois, Marcos. Organizar a conferência, ah, organizar junto com as universidades, participar, porque todo ano tem conferência nacional, nós vamos montar, fazer uma nossa municipal, para poder participar da estadual e contribuir com algumas indicações nossas aqui da cidade. Criar um prêmio de ciência, tecnologia e inovação, por categorias, para a gente estimular muito essa questão da inovação. Criar meios de comunicação, de divulgar e incentivar o desenvolvimento tecnológico e inovação. Mapear fontes de captação de recursos, existem muitos recursos, mas nós não temos esse mapeamento e a elaboração de projetos que nós precisamos fazer. Definir políticas também para propriedade intelectual e patentes. O programa de TIC, da Tecnologia da Informação e Comunicação, que é do Marcos Dubort, é diagnosticar e priorizar as necessidades relacionadas à TIC de forma integrada com as demais secretarias, o que eu já mencionei que estamos fazendo. Assessorar e articular as soluções de TIC para as secretarias, elaborar e supervisionar a execução do PDI, que é o Plano de Diretor de Informática do Poder Municipal. Criar a Central de Inteligência Governamental dos Serviços Públicos Municipais e implementar conjuntamente com a Secretaria de Educação aquilo que eu já falei dos tablets e notebooks. Por enquanto estamos só nos tablets e ainda no notebook estamos fazendo todo o levantamento para os professores. Os impactos previstos. Nós temos a previsão de que nesses dois anos seguintes nós conseguimos, a partir do momento que se inaugure e que se conclua a obra das instalações físicas do Parque Tecnológico, lá atrás da nossa Universidade Tecnológica Federal, implantar 30 empresas incubadas. É conversar com as nossas universidades, a gente já está discutindo isso, tem muitas ideias, não só de incudão das universidades, mas de empresas também que têm ideias novas e que nós possamos fazer essa incubação. Nós passamos, Marcos, a ideia da incubação lá do quelegráfico? Você faz favor, só para passar uma ideia de como vai funcionar a questão da incubadora. Então, essa é a ideia. Nós temos essas fases. O que seria, então, essa incubadora? Seria pegar a questão, a ideia do empreendedorismo, de fazer com que as ideias possam ser transformadas em empresas ou criar até protótipos em função da questão do evento. Fazer planos. Tudo isso passa por um plano de negócio prévio, que é feito essa chamada de empresas através de digitais. Tem bancas de avaliação, nós estamos instituindo e fortalecendo ela por setores. Planos de negócio, que na avaliação é considerado. Aí passa para uma segunda fase, que nós temos todo o suporte operacional. O suporte de gestão estratégica, nós temos um convênio de consultoria com o Sebrae e que nós estamos revendo ela para articular mais com as nossas universidades, apoio às empresas incubadas. e o suporte tecnológico e aí o mercado competitivo, prontas para atuar no mercado, na terceira fase. Então, vamos lá para o nosso... Até hoje, essas são as empresas que já estão incubadas. São duas, quatro, seis, oito, nove empresas. Essas são as... Vocês observam que praticamente até agora é tudo tecnologia da informação. Nós queremos alterar esse processo. fazer a malha de possibilidades bem maior. Nós temos cursos de engenharias na área de mecânica, de elétrica, civil, enfim, uma infinidade de biotecnologia e que nós podemos também estimular e não se caracterizar só a questão, embora seja um belo de um arranjo produtivo local à área de informática, nós temos que estimular o desenvolvimento da tecnologia para outros segmentos também. Obrigado. Obrigado.